O lançamento da obra aconteceu no auditório Neiva Moreira do Complexo de Comunicação da Assembleia Legislativa A coletânea é o primeiro volume de uma coleção com a consolidação das leis estaduais preparadas pela Procuradoria-Geral do Maranhão Representa o legado do trabalho institucional, sobretudo do Legislativo que cumpriu com sua missão de defender a sociedade por isso produziu leis, muitas de iniciativa do Poder Executivo mas que contaram com a valiosa aprovação do Legislativo para que nós pudéssemos ter ferramentas de enfrentamento adequado à pandemia o que certamente repercutiu de um modo muito positivo para que o Maranhão fosse um dos estados que melhor enfrentasse esse período A publicação foi feita com exemplares no formato físico e digital que pode ser baixado gratuitamente no site da Procuradoria-Geral do Estado www.pge.ma.gov.br Desde o início da pandemia da Covid-19 uma série de leis foram feitas com o objetivo de minimizar o sofrimento da população maranhense A Procuradoria-Geral do Estado do Maranhão iniciou o trabalho de compilação da legislação estadual em 2017, isso para todos os temas das leis maranhenses Quando iniciou a pandemia do Covid-19 nós fizemos esse trabalho específico também para o Covid-19 Então foi a primeira publicação que saiu Futuramente nós vamos ter também com outros temas novos livros lançados O evento contou com a participação de representantes do Governo do Estado, OAB, juristas e do Ministério Público Estadual representado pelo Procurador-Geral de Justiça, Eduardo Nicolau Nós tivemos a sensibilidade do Governo do Estado da Assembleia Legislativa e de todos os órgãos inclusive do Ministério Público que foi o primeiro a pedir o lockdown no Brasil e nós tivemos o cuidado com o ser humano e estamos tendo, sempre teremos porque nada mais importante do que a vida O Procurador-Geral da Assembleia, Tarcísio Araújo participou do lançamento da coletânea e destacou a responsabilidade da Assembleia Legislativa no período mais grave da Covid-19 Teve um papel bastante importante a Assembleia Legislativa através de todos os seus deputados na gestão aqui do presidente Otelino fez um trabalho hercúleo, um trabalho bastante grande para poder fazer com que essas leis fossem aprovadas para poder garantir mais direitos para a população para garantir todas essas questões